Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Após o empate em 1 a 1 contra o Nacional, o Inter retornou aos treinos no início da tarde desta sexta-feira, 9, no CT Parque Gigante, em preparação para encarar o Vasco da Gama. A atividade contou com a ausência de um jogador que teve lesão constatada. O meio-campista Carlos de Pena foi diagnosticado com lesão muscular na coxa direita e desfalcará o Colorado por até quatro semanas. Desta forma, o atleta não estará disponível para a partida decisiva contra o Independiente Medellín, pela Libertadores, no dia 28 de junho. O técnico Mano Menezes terá que buscar por alternativas para lidar com a ausência do segundo volante. A tendência é de que volte a utilizar a escalação com três atacantes, Pedro Henrique, Vanderson e Luiz Adriano. Além da ausência de Carlos de Pena, o Colorado conta com o desfalque de Johnny para as próximas semanas. Isso porque o volante viajou à América do Norte para defender a seleção dos Estados Unidos nas finais da Liga das Nações da CONCACAF. Johnny foi convocado pelo técnico Brian Callaghan para fazer parte da delegação dos Estados Unidos. Na próxima quinta-feira, 15, os americanos enfrentam o México, em Las Vegas, pela semifinal. Dependendo dos resultados, encaram o Canadá ou o Panamá na final ou disputa de terceiro lugar. Os jogos só serão disputados durante a data FIFA, porém a seleção dos Estados Unidos decidiu adiantar a chegada dos jogadores. A apresentação, inclusive, deveria ser na última segunda, 5, porém a direção do Inter conseguiu adiar a viagem em três dias para que o volante estivesse contra o Nacional. Fora do Colorado pelas próximas semanas, Johnny estará disponível para retornar aos gramados no duelo contra o Coritiba, no dia 22 de junho, pela 11ª rodada do Brasileirão. Vem a sentir a paixão pelo Inter. No canal, fique por dentro das últimas notícias, curiosidades e emoções do gigante do Beira-Rio. Juntos, somos imparáveis, vamos o Inter!